Opa! E aí gente! Mais um vídeo aqui pro canal e seguinte galera, hoje é mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal. Seguinte galera, antes de mais nada eu já queria agradecer a vocês pelo carinho imenso que vocês têm deixado nos últimos vídeos. Os últimos dois vídeos de Clash Royale aqui no canal chegaram a 60 mil likes, então é sério galera, muito obrigado, eu não sei como agradecer a vocês. Então vocês já sabem, se vocês querem mais vídeos de Clash Royale aqui no canal, é só continuar fazendo isso, é só continuar deixando muito like, que isso me anima muito e com certeza eu vou trazer mais vídeos de Clash Royale aqui no canal. Então é o seguinte galera, hoje eu não vou enrolar aqui no começo porque eu tenho muita coisa pra fazer, o vídeo de hoje tá recheado e vocês não podem perder, então assiste até o final porque eu garanto que tá muito legal. Então beleza galera, já estou aqui no Clash Royale e eu queria falar uma coisa pra vocês, viciei galera, tô viciado em Clash Royale. Pra vocês verem galera, no último vídeo eu tava com 400 troféus e agora já tô com 1050. O que significa que a gente tá prestes a chegar na Arena 4 e a gente vai poder usar nossas gemas pra abrir os baús super mágicos. Uma coisinha que aconteceu nos últimos vídeos que a galera tava comentando que eu era muito ruim, que eu era noob, que eu não sabia jogar. Mas é que pra quem não sabe galera, eu jogo Clash Royale tem uma semana, então não tem como ser o prózão ainda, tá? Mas eu tô treinando e vou melhorar. Só pra atualizar vocês uma coisinha galera, que no meu deck de antes eu não tinha a bruxa. Eu comprei ela naquelas ofertas de cartas, sabe, que tem assim que aparece do nada, porque era uma carta que me dava muito problema e eu resolvi comprar ela então pra ter no nosso deck. Gostei bastante dela e tô aprendendo a usar, beleza? Então é o seguinte galera, como eu falei, faltam só 50 troféus pra gente chegar a 1100 pra conseguir subir pra Arena 4. Então a gente vai ter que batalhar aqui e conseguir ganhar duas vezes pra conseguir chegar na Arena 4. E eu quero que vocês me deem uma nota de como eu tô jogando, não tipo do nível de vocês, mas de como eu tô jogando. Então vamos lá, ele colocou aqui uma Valkyria, vamos colocar aqui uma junto pra lutar com ele, vamos colocar aqui logo um bombardeiro. Tem que carregar a nossa bruxa pra gente conseguir dar um dano, vamos conseguir levar a Valkyria dele ou não? A Valkyria dele é nossa, a Valkyria dele é nossa, mas com a torre. A torre vai levar ele, beleza. Ele gastou todo o Elixir dele, então vamos esperar dar uma carregadinha aqui. Nossa, mano, eu odeio esses caras que tem essas cartas assim, sabe por quê? Porque é muito desvantajoso. Pra quem não tem carta lendária, ele ter essas cartas fortes aí fica muito ruim pra quem é mais fraco. Ou seja, pra quem tá começando. Ele jogou a Horda de Servos. Eu acho que essa torre é nossa, hein? Vamos tacar logo uma P.E.K.K.A. logo aqui atrás? Eu acho que essa torre é nossa, se a P.E.K.K.A chegar na torre é nossa. Ah não, ele tacou... Ele tacou um bombardeiro. É, a torre é nossa. A primeira torre já é nossa. Conseguimos dar um bombinho bom nele aqui. Vamos esperar então a nossa P.E.K.K.A dar um dano bom nele. Eu não vou jogar mais nada, deixa ele gastar o Elixir dele à toa. Beleza. Vamos colocar um dragão logo aqui atrás. Vamos colocar também os arqueiros aqui. E isso daqui aqui atrás, pra conseguir dar um dano nos bagulhinhos dele, nos esqueletinhos. O dragão dele já é nosso. O nosso gigante tá indo ali por trás. Vou tacar um dragão. Ele tacou uma mosqueteira. Tá gastando Elixir à toa. Ele tá perdendo Elixir. Só pra segurar. Ele tacou pouca coisa. Vamos combar. Se a gente conseguir jogar uma coisa junto ali, é nossa. Agora eu vou tacar uma P.E.K.K.A galera. Vou confiar na minha P.E.K.K.A. O gigante tá chegando. O gigante tá chegando e se a P.E.K.K.A chegar é nossa. A P.E.K.K.A colou é nossa. A torre é nossa. A torre é nossa galera. Mano, que partida da hora. O que vocês acharam? Vocês acham que eu melhorei? Agora eu tô entendendo do jogo. Antes eu não entendi. Eu era iniciante. Mas agora eu tô melhorando. Então é o seguinte. Só falta a gente ganhar mais uma. Pra chegar na Arena 4 galera. Então a gente não pode perder. De jeito nenhum. A gente tem que fazer de tudo pra ganhar. E se a gente ganhar. A gente vai poder usar nossas gemas. E comprar aqui o baú. Eu acho que eu vou comprar o baú super mágico. Eu não sei qual eu deveria comprar. Mas eu vou perguntar depois pro meu irmão. Mas eu acho que é o super mágico que eu tenho que abrir. Que dá mais chance pra vir na área. Então vamos lá galera. Vamos batalhar mais uma vez aqui. Cara, eu preciso ganhar. É sério. Eu não posso perder. Eu só vou ficar muito bravo se ele tiver aquelas cartas super fortes. Porque aí fica muito complicado galera. Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o gigante aqui logo atrás da torre. A nossa princesa já foi carregada. A nossa bruxa. Eu sempre falo princesa. Mas eu tô errando. Vamos colocar aqui ó. Eu vou tacar uma P.E.K.K.A. Pra segurar essa bruxa aqui. A nossa P.E.K.K.A. Vai conseguir dar um pau nessa bruxa aqui. Ah, eu já vou trocar uma Valkyria logo. Porque a Valkyria já vai conseguir dar dano em 2. Ele tacou a Horda de Servos. A Horda de Servos vai colar na minha torre. Mas o gigante tá indo. Vou colocar uma bomba aqui atrás. Ai. Filha da mãe. Filha da mãe. Ele já... Ele tem... Essa cartinha é muito boa. Ele vai conseguir... Ele... É. Esse cara aqui provavelmente vai ganhar de nós. Ele provavelmente vai ganhar da gente. Porque ele... Ele tem essas cartas de cura. Pra dar combo com essas cartas de cura. É muito... É muito boa. Cara... É... Isso que é o complicado, galera. Tem muita gente que tem essas cartas lendárias. E aí fica muito difícil. Vou tacar uma P.E.K.K.A. ali. Logo aqui atrás. Leva. Leva a bruxa. Leva a bruxa. Levou a bruxa. Ele tacou a P.E.K.K.A. Ah, mano. Ah, mano. Mano. Tá me dando problema esse cara, velho. Tá me dando problema. Calma. Vamos pensar direito. Eu acho que a gente tinha que defender para o outro lado. A gente não pode deixar ele combar. Não pode deixar de jeito nenhum. Jogamos aqui a bruxa. A gente precisa tacar alguma coisa aqui. E vamos jogar também. Que filha da mãe. Beleza. Ele tacou a aura de servos. Oh, caramba. Beleza. Beleza. Leva. 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 Não. Não, mano. Ah, mano. Perdemos, galera. Olha aí. Essas cartas de cura são muito fortes, mano. Não tem como, velho. Meu Deus, velho. É sério. Cara, gente... Esses caras têm cartas muito fortes para quem é nível baixo, velho. Ele não levou ainda. Olha que filha da mãe. Vou colocar a Valkyrie aqui atrás. Deixa eu carregar o gigante. Carrega a nossa princesa, por favor. Olha que filha da mãe. Ai, mano. Que ódio, velho. Que ódio, mano. Que ódio. Vamos, 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 vamos. Levou, levou. Vai jogar a horda. Mas vamos conseguir... Tancamos. Vamos jogar logo nosso bebê dragão. A gente tem que matar em 30 segundos. Levamos. Beleza. Conseguimos combar. Será que agora é a hora? Vamos jogar aqui nosso gigante. Mais uma princesa. Mais uma bruxa. Desculpa. Ele gastou o elixir dele jogando a carta. Será que agora vamos jogar uma peca? Colamos na torre dele. A gente precisa chegar. Jogamos bombardeiro. Ele tacou a horda. A gente precisa jogar esse dragão. Ele vai segurar. Vai cauterar. Filha da mãe. A peca colou, mas ele vai cauterar. Gastou todo o elixir dele. Filha da mãe. Vamos jogar aqui uma valquíria para conseguir segurar esses daqui. Ah, ele vai me combar. Vai me combar. Não vai ter como segurar. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. É, não vai ter como segurar, galera. Não vai ter como segurar. Vamos colocar algum bombardeiro aqui atrás. Seguramos. Seguramos. Agora é só carregar o bebê dragão. Carrega o bebê dragão. Vamos combar. Vai junto. Tem que carregar essa valquíria. Carrega a valquíria para segurar isso daqui. Beleza. Conseguimos dar um daninho. Ele... Ah, ele tacou a bola. Mas calma. Se derrotar, nossa. Beleza. Vamos jogar aqui uma bruxa. Uma bruxa. A P.E.K.K.A. conseguiu destruir. Vamos colocar uma P.E.K.K.A. A P.E.K.K.A. foi. Ele conseguiu jogar a horda. Ele está conseguindo segurar. Está conseguindo segurar. Está conseguindo segurar. Filha da mãe. Vai buscar o empate. Pelo menos empate. Não deixa ele derrotar. Não deixa ele derrotar. Não deixa ele derrotar. 4 segundos. É só você segurar com 4 segundos. 4 segundos segura. Boa. Seguramos. Pelo menos não perdemos, galera. Seguramos. Faltam muito pouco para a gente vencer, mas também muito pouco para a gente perder. Cara, eu estou tremendo. Eu não posso perder. De jeito nenhum. Eu acho que eu vou chamar o meu irmão para me ajudar. Gabriel. Eu preciso da tua ajuda. Vem cá, eu preciso da tua ajuda. Oi. Olha a bala? Não. Olha só. Eu estou desde ontem tentando upar para a Arena 4. E eu não estou tentando. Porque toda vez que falta... É sério, galera. Eu já gravei esse vídeo há um tempinho. Mas eu estou tentando chegar e toda vez que eu chego a 1.070 aparece alguém e ganha de mim. Então eu preciso da tua ajuda. Para batalhar. Na verdade, eu vou deixar você ganhar. Ganha para mim. Eu não vou conseguir, galera. Eu estou tentando isso já tem muito tempo. Então vai lá. Tá. Começa com uma bruxa. Começa com uma bruxa ali atrás da torre. Eu não arro para você. Gabriel tocou uma bruxa atrás da torre. Ele vai jogar um gigante. Para que o gigante? Para você. Eu acho que a bruxa vai ficar matando os caras ali na frente. Ah, enquanto o gigante segura? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, cara. É uma ótima para segurar as hordas, as Pekka e tudo mais, né? Cara, e uma dica muito boa é para matar a mini Pekka. Olha, Pekka, eu uso a bruxa. Uhum. Porque ela usou os esqueletinhos. Beleza. A Pekka será que vai conseguir? O Gabriel jogou ali os lanceiros. A Pekka está avançando na torre nossa. Primeira torre nossa. Boa, garota. Primeira torre nossa. Ele tocou uma bruxa. Gabriel vai jogar uma bola de fogo para dar um dano ali na bruxa dele. A Pekka não conseguiu chegar na torre, mas conseguiu destruir. Ai, beleza. Só faltou um esqueletinho dele. Agora é só deixar carregar um pouco do elixir. E ir para cima do garotão. Se vocês quiserem, galera, eu posso jogar também um pouco com o deck do Gabriel. Porque ele tem todas as lendárias que você imaginar. Ele gastou muito dinheiro com esse jogo. Eu não sabia, antes eu não jogava, mas ele tem um deck muito bom. Depois eu posso utilizar e ter para jogar. É praticamente todos. Praticamente full lendário, né? Jogou o gigante, logo a bruxa atrás para conseguir dar uma... Ah, Gabriel, você me deu uma ótima ideia. O gigante não só serve para chegar na torre. Ele serve também para, né? Para, tipo, se a mini Pekka estiver ali, se não tiver nada para defender. O cara desistiu, o cara desistiu. O cara desistiu, tomou uma surra. Nossa, tomou uma surra. Caraca, boa, Gabriel. Toca aqui, destruiu o cara. Ótimo, então chegamos finalmente, Gabriel, à Arena 4. Muito obrigado. Chegamos, novas cartas. Cara, você tem até oferta especial. Oferta especial, chegamos. Olha só as cartas que pode grupar. Oferta especial. O mágico, vale a pena? Vale. Vale a pena? Vale. Vamos pegar, então. Beleza. Valeu a pena? Abriu o baú múrgico, veio o ouro. Espere, espere, João. Vai indo devagarzinho. Bárbaros. Quando estiver na última carta, você espera. No caso que você tiver, tipo, essas cartinhas com número e estiver piscando de qualquer cor, vai vir lendária. Valkyria. Tá, mas o baú... Arqueiras. Lápide, eu não uso. Não vai vir lendária. Vem a lendária. Vem a lendária. Sério? Lendária! Cara, no baú mágico. No baú mágico, normalmente, não vem nada. Nada. Veio um... Dragão infernal. Dragão infernal. E eu coloco ele no lugar de quem? João, você tem... Espera que conseguiu lavar round. Então, beleza. Galera, conseguimos uma lendária no meu primeiro baú, cara. No meu primeiro baú. Eu estou dizendo que valia a pena? Então, beleza, galera. Chegamos na Arena 4, finalmente. Então, agora a gente vai usar os nossos gemas. Nesse vídeo aqui mesmo. Então vamos abrir, Gabriel. Vamos abrir logo, então. Tá. Vamos abrir. O baú super mágico, eu abro? É super mágico. Vamos lá. Vai. Vai, foi. Primeiro baú. Cara, eu já tenho certeza que você vai conseguir lavar round. 66 quatro lanceiros, outro canhão. Canhão eu não uso. Balão desbloqueou. Ai, essa carta, cara. Essa carta só me dava problema. Você não tá ligado. Essa carta só me dava problema. Eu odeio essa carta. Tá. Cabana de bárbaros. Nossa, quanto, velho. 130 bárbaros. De foguete. Não vai ver nada. E a melhoria da bruxa. Ótimo. Deixa eu abrir um. Deixa eu abrir um. Calma, vamos já melhorar essa bruxa aqui. Porque eu amo essa mulher aqui. O que acontece? Ela fica mais forte? Fica mais forte, tira mais dano. E tem mais pontos de vida. Dá pra upar mais ainda, João. Esse daqui é... Qual é o bom usar? Eu uso esse daqui ou não? Não, João. Não é? Não vale a pena. Cara, upa mais a bruxa. Nossa, dá pra upar mais. Dá pra usar. Beleza. Upei mais. Nossa, agora deve... Cara, meu deck deve... O que eu faço? Não. Meu deck... Nível 5! Cara, esse vídeo... Vai, clica aí e eu abro. Abriu. Tá. 3.200 de ouro. Opa, melhoria do meu bebezinho. Esqueleto gigante. Eu odeio essa carta, mas ela é boa. Ela é boa. Balão. Melhoria do balão. Valkyria. Melhoria da Valkyria. 276 esqueletos. Mas aqui eu não... Eu não... Eu acho que não vai ver o lendário. Não vai ver o lendário. Cara... Barril de Goblin. Cara, vale muito a pena abrir essas caixas. Vamos melhorar aqui o nosso dragão. E não dá mais pra ver o Super Mágico. Cara, eu vou... Será que vai ficar mais fácil poder derrotar os outros? Nossa Senhora. Meu! Meu? O que é isso? O Balão Super Mágico é muito bom. Nossa garotão. Mas eu vou tentar jogar com esse deck aqui. Vamos batalhar uma vez. Deixa eu batalhar sozinho. Só pra ver se... O que vai dar? Tá. Cara, o dragão... Nossa, o dragão infernal. Cara, eu não uso o dragão infernal. Não é igual o bebê dragão. Por causa que o bebê dragão, ele taca lava. E tipo, mata o monte. O monte, tipo, se não tiver um do lado do outro, ele mata. Uhum. Daí tipo, só que o dragão infernal, ele só tira um de dano. Ele vai tirando de pouquinho em pouquinho. Entendi. É bom, tipo, se ele colar na torre, já é. Não tem. Uhum. Nossa, ele gastou todo o elixir dele usando com... A defesa. É. Ele levou a torre. Já levei a torre, será? Ixi, não levei não. Ele tacou o dragão infernal. Dragão infernal? Isso. O dragão infernal dá dano ou ele só vai direto? Olha isso. Opa, a primeira torre já é nossa. Nossa, ele é muito forte. Ele vai tirando de pouco em pouco, entendeu? Entendi, entendi. Entendeu? Não, se ele deixar o dragão infernal por lá na torre... Já vou tocar uma P.E.K.K.A. Se ele deixar o dragão infernal por lá na torre, já era. Ih, já era. Meu Deus, será? Nossa, que surra, mano. Que surra. Meu Deus do céu. Toca aqui, Gabriel. Caraca, galera. Esse vídeo foi muito, muito bom. Então eu vou pedir para ele. Eu vou... 50 mil likes. 50 mil. Será que a gente consegue chegar a 50 mil likes nesse vídeo aqui? Cara, esse vídeo foi muito recheado. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, comenta a hashtag EuQueroMais. Se você quer mais vídeos de Clash Royale aqui no canal, comenta a hashtag EuQueroMais. Beleza? Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Eu estou muito feliz. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Falou. Tchau.